Estamos entregando duas ordens de serviço e eu acabei de falar que são as duas ordens de serviço de valor e área maior para obras de infraestrutura urbana, de pecapo e pavimentação, que o município já entregou em toda a sua história. E falando de história do município, essas ordens de serviço é um presente pela Fundação de Medianeira, que ontem, dia 24 de outubro, completou 68 anos de fundação. Posteriormente foi emancipada em 61, mas são 68 anos e as obras são presentes para a população de Medianeira porque nós estamos tendo o cuidado de prioritariamente pavimentar e recuperar as vias ainda não pavimentadas. No segundo passo, pavimentar o sistema viário principal, para que a gente possa ter um sistema viário seguro e eficiente na cidade de Medianeira. E depois o sistema viário secundário. Então algumas ruas e avenidas serão feitas em algum local e outras nesse momento não. Mas é por causa destas prioridades. Mas eu quero crer que com a entrega dessa ordem de serviço, com as obras que ainda estão a ser executadas e já licitadas, nós vamos ficar com pouco asfalto para ser recapiado em pedra irregular, para ser recapiado principalmente na região central da cidade. E nós tomamos o cuidado de, nesta ordem de serviço, fazer também recapi-asfalto nos bairros. Nós vamos fazer a base da Logro lá no bairro de Florença para ligar a região do Jardim Irene. Nós temos também aqui no Condá, Primo Taca e Olavo Bilac, se não me falha a memória. Nós temos diversas ruas no Nazaré, diversas ruas no IP, no Itaipu, no São Cristóvão, no centro, na cidade alta. É um amplo programa de recuperação da malha viária de Medianeira, que com esta ordem de serviço vai praticamente melhorar todo esse sistema no município de Medianeira, no centro e nos bairros. Rua Goiás, nessa extensão que dá acesso até o Largo de Idosos e a sede atual da Amedef, também receberá pavimentação com galerias para melhorar o trânsito naquele trecho e uma necessidade e uma demanda da população e principalmente de quem vive lá no Largo de Idosos, de quem vai visitar o Largo de Idosos, de quem trabalha lá e também da Amedef, daqueles que ali estão estabelecidos, prestando serviço para a comunidade de Medianeira, para os membros da sua entidade, além da população de um modo geral. E é corrigir também um problema de águas pluviais para aquela região, que cada vez que chove é um problema que se origina ali. Além disso, outras ruas, há trechos da Rua Balena, ali no bairro Condá, trecho da Paraíba, aqui na região do Nazaré, trecho da Sebastião Bonato, aqui na região do Jardim Foguí, do Nazaré, nas proximidades do Alvorada e várias outras que nós vamos fazer para melhorar todo esse sistema viário principal de Medianeira e favorecer para quem transita, para o pedestre, para o ciclista. E agora nós temos outros meios de locomoção, como patinetes, né? Está voltando tudo isso, então nós temos que ter uma via pública adequada para dar segurança e também para dar trafegabilidade para quem é usuário da via pública. A Medianeira está acontecendo com o poder público que tem que fazer a parte do governo. Hoje nós estamos entregando aqui uma ordem de serviço, uma maior ordem de serviço já vista em Medianeira, de infraestrutura urbana. Então acho que nós temos trabalhado muito para isso, nós queremos ver a nossa cidade cada vez mais bem, organizada, mais bem-vinda, mais aconchegante, mais hormonosa, com a doença, com a doença, com a doença, com a doença, com as pessoas que vêm de fora e falam, a rua de dentro, com a doença, com a doença, com a doença, com a doença, com a doença. A gente, como gestor do grupo, nós temos que trabalhar, elas estamos fazendo com muito o trabalho de produção. Ontem foi aniversário de fundação de Medianeira, um presente com todos os medialenses, os pioneiros que vieram aqui, há 70 anos atrás, desbravar a nossa cidade, fazer com que a nossa cidade esteja hoje como ela está, do tamanho que está. É bonito e é orgulhoso para nós, né? Eu que sou de medialense nato, nascido aqui, meus pais, meus avós são jovens, então eu acho que está com orgulho muito grande para a gente, né? A gente desvindo a cidade dessa, a cidade que a gente nasceu e ver o crescimento dela através das pessoas que eles vivem, a capacidade de cada morador que está em minha dele, que mora aqui, que nasceu aqui, que vive aqui, de fazer a cidade crescer. Os empresários, os trabalhadores, os moradores do interior, os bairros, os centros, eu acho que é uma cidade que faz com que ela se desenvolva sozinha, então você precisa ter uma administração convivente, com pessoas honestas e trabalhadoras, precisando de cada cor que você quiser.